Galera, vocês lembram do morrinho que eu caí aqui quando eu vim apresentar a oficina pra vocês? Então, aqui a câmera aqui, ó, o Ivan e o Rima vão subir ele de patinete agora aqui, ó. Vão subir de patinete ou vai o quê? Vai subir ou vai cair tentando. Vamos lá então. Vamos ver o que eles vão fazer nesse morrinho aqui, véi. Olha o turno desse morrinho. Os caras são malucos, véi. Eu acho que eu vou vir subindo aqui. Eu acho que o Ivan já vai de cara aqui, ó. O Ivan já vai cair, já vai cair primeiro. O Ivan vai cair primeiro aqui, ó. Quer ver? Olha lá. Já tá querendo cair já, ó. Eu acho que eu vou assim, ó. Na diagonal. Vai na diagonal? Vai fazendo zigue-zague, hein, Ivan. Vai lá, vai lá, vai lá, Ivan, vai lá, Ivan. Patinou, patinou o monstro. Fritou o pneu do monstro. Não vai, não, não vai, não. Fritou o pneu. Fritou o pneu. E aí, Rima? Tem que vir, senão ele canta o pneu, não tem aderência. Vou vir na velocidade. Pneu liso. Se fosse dar esse 11, ia, hein. Pegou embala e subiu. Pneu liso na grama é complicado. Vai devagar, irmão. Vai cair, bicho. Cair na grama, irmão. Isso é um passo. Eu só fico imaginando o Diego, aquele mineiro doido tentando subir isso aqui com o S14 dele. Olha a moto, olha a moto. Vai lá, Ivan. Vai devagar, porque senão você vai capotar aí, velho. Vai devagar aí, velho. Não vai capotar. Ih, fritou o pneu. Você filmou? Fritou. Filmei tudo. Desde o começo. Tá mais uma vez. É porque acho que ele é mais leve. Ih, acho que não vai tentar, não. Acho que não vai dar conta, não. Acho que não vai dar conta, não. Pneu liso, cara. Se fosse os pneus do S11 aí, é de boa. Pneu liso na grama. Vai lá, vai lá, Ivan. Vai lá, Ivan. Vai lá, Ivan. Vai lá, Ivan. Ivan se preparando. Vai lá, Marcoveio. Lá vem o Marcoveio. Vou iluminar, vou iluminar, hein. Vai lá, Marcoveio. Lá vem o Marcoveio acelerando. Ah, o Marcoveio foi. Aí, Ivan, conseguiu lá. Passamos. Passaram, passaram. Conseguiram batizar o meu morrinho aqui.